Música Bora! A janta tá pronta, vem comer! É só um passo, mulher! Sabe que todo ano o pai vai perambular o negócio de folia e nós fica aqui 40 dias ao Deu do Ará. Esse ano não vai ter aborrecimento, não. Você não vai ficar sozinha durante a folia. Eu tô procurando... Eu sei quem você é. Sobrinho do meu marido. Segura! Segura! Que nada de mal aconteça com minha menina, pai. Eu ouvi um barulho. E só um barulho da noite.